Olá, pessoal. Bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. E agora sim estamos com a nossa aula 7.2 de Review and Exercise. Bora para a tela? Olha aí a nossa aula 7.2, aqui falando o teacher Patrícia Recher. Prazer em falar aqui com vocês. A nossa aula 7.1 foi sobre o tema Happy Birthday. E, obviamente, dentro desse tema nós falamos sobre o quê? Birthdays e também falamos sobre dates, aniversários e datas. Tudo certo? Olha só. Nós aprendemos a perguntar quando é o aniversário de alguém. When is your birthday? Lembrando que essa pergunta, ela vai ser feita para... A primeira pessoa, desculpa, a primeira pessoa faz essa pergunta para a segunda pessoa. Ela quer saber o aniversário de outra pessoa. Então, é você perguntando diretamente para uma pessoa. E a resposta, vocês lembram, my birthday is... Porque você vai mudar o adjetivo possessivo your para ser my... Porque você está falando sobre o seu aniversário. Então, você vai responder my birthday. When is your birthday? Temos aqui uma resposta, uma resposta que pode ser também o seu aniversário. Você que está ouvindo agora. Já pensou se o aniversário foi justamente dia 2 de julho? Então, você já responde assim. It's on July 2nd. Lembrando aqui, vocês lembram que o 2, nós não vamos falar ele na forma cardinal. Nós vamos falar ele na forma ordinal. Como é que é isso, professora? Não vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai ser primeiro, segundo, terceiro. Então, first, second, third. Ok? E usando a preposition on, que também foi objeto de estudo. Porque quando nós falamos sobre datas específicas, nós vamos usar o on. Ok? Agora, se fosse apenas um mês aqui, eu já usaria a minha preposição in, aquela palavra com o i-n que nós aprendemos na outra aula. Se fosse apenas July, eu falaria it's in July. Porém, eu tenho a data específica com o número 2 aqui, por isso eu uso a preposição on. Ok? E lembrando também que o on, além de ser mais específico, ele também aborda os dias da semana e dias do fim de semana também. Quase que não sai. Vimos os original numbers também. Vocês perceberam que eles são diferentes, né? Não vai ser aquela questão do 1, 2, 3. Nem sempre. Alguns vão ficar iguais, outros não. Os que são realmente os diferentões, alguns dos diferentões, são esses três primeiros aqui, o first, second, third. Ok? E por que que tem esse st aqui do lado dos números, professora? Teacher. Esse nd aqui do lado do 2, esse rd. Lembra? Para abreviar, a gente coloca apenas as duas últimas letras da palavra. First termina com st. Estou eu colocando aqui o st do lado do 1. Second termina com nd. Também coloco aqui o nd do lado do 2. Third termina com rd. Por isso eu coloco o rd aqui do lado do 3. Aí aqui no quarto, o quarto, exatamente quarto, porque é número ordinal, ele vai ser chamado de fourth. Fourth. Fazendo esse soprinho no final. E ele termina com th. Por isso que tem um th bem aqui no final da palavra, ou do numeral 4. E todos os outros, de quarto até o infinito, você também só vai precisar colocar o th quando você for usar juntamente com o numeral. Ok? Também vimos a pergunta, what day is today? Que dia é hoje? Quando eu quero saber a data de hoje, obviamente, tem só um pequeno, um pequeno... Não é nem erro aqui, é porque eu confundi a data. Essa data aqui, vocês sabem, né? Inglês, americano, ok? Eu não coloco o dia na frente. O meu mês vem na frente. Portanto, esse 6 aqui, esse 6, ele representa o mês de June. June, junho. E aqui seria o 10, aqui estava 12, então o 10 em número ordinal, porque o dia, ele vai ser dito de forma, usando, aliás, o número ordinal. Então, vai ficar a resposta. It's June 10th. 10th, ok? Aí eu respondo com esse it's aqui, porque é minha resposta do e. What day is today? É 10 de junho, ou seja, it's June 10th. Aqui está mais fácil, né? No segundo exemplo, nós temos 3 e 3. Então, não tem para onde correr, você sempre vai, obviamente, não vai se confundir. Ai, meu Deus, qual é o mês, qual é o dia? Aqui é o mesmo número, né? Porém, o mês é March, ok? Que esse March, na verdade, ele está se referindo a qual dos dois números? Eu já dei a resposta. Ao primeiro número. E o segundo número, se trata do dia, do número do dia, né? Que é o 3, que em inglês eu vou falar third, que é terceiro. Então, it's March 3rd. É 3 de março. Muito bem. Então, essa foi a nossa revisão. E agora é a hora dos exercícios. Eu já volto com vocês para a gente fazer a correction. See you then. É hora de correr de nossas atividades. Então, vamos lá, vamos perder tempo para a tela. E eu tenho certeza que vocês todinhos já acertaram, porque foi uma atividade bem fácil. Olha aí, nós temos uma invitation, um convite de aniversário, uma birthday invitation. Começamos até nossa aula com uma invitation parecida com essa aí. E o que ele está querendo aqui? O que ele está querendo aqui, essa atividade? Olha aí. Leia o convite de aniversário e responda as questões de 1 a 3. A questão 1 fala o seguinte. Qual informação geralmente não encontramos nesse tipo de texto? Presta bem atenção, porque ele está falando assim. Não encontramos. Presta bem atenção. Geralmente, quando alguém vai ler esses enunciados, esquece que ele está querendo o que não encontra. Ok? Não encontra. Então, você tem as opções. A data, local, endereço e hora do evento. Bem, eu digo que essa atividade, quando você usa o seu conhecimento prévio, você já imagina que numa invitation, até quando a gente comentou lá na nossa aula, que certas informações, elas vão realmente aparecer nesse tipo de texto, né? Numa invitation, num convite. Então, eu tenho certeza que vocês sabem que data, local, endereço e hora do evento vai aparecer. Entretanto, pode ser um invitation diferente, uma coisa mais misteriosa, alguém que não queira colocar, mas fica um pouco complicado. Então, algumas aqui vocês já conseguem tirar por essa questão do conhecimento prévio. Vamos na B. Telefone para confirmar presença. Lembra do SRVP que eu comentei com vocês? Ai, desculpa. RSVP. Já está bem aqui, ó. Essa informação que, inclusive, está em francês, que significa reponder-se-vou-ple. Eu comentei que é muito polite, muito educado você confirmar a sua presença ou não confirmar a sua presença em um evento, certo? Na letra C, nome e dados de quem está fazendo aniversário. É importante saber, né? Letra D, sugestões de presentes. Ou letra E, tema da festa de aniversário. Eu fico, basicamente, entre duas aqui, porque nem sempre os convites têm certas questões aqui que eu vi. Eu não sei se vocês já conseguem dizer qual é a resposta correta ou não. Espero que vocês saibam, porque está muito fácil. Vamos ver aqui o invitation? Nós temos aí, ó. Please join us for a princess party. Por favor, junte-se a nós para uma festa de princesa. Então, eu consigo imaginar que o tema da festa é esse. Princess party. Então, significa que o tema da festa de aniversário não é a minha resposta que eu estou procurando, porque sim, eu encontrei essa informação na minha invitation. Aí, mais embaixo, eu vejo o nome Amélia. Aí, eu vejo aqui, is turning one. Ela está fazendo um ano de idade. Então, Amélia significa, sim, o nome e idade de quem está fazendo aniversário também aparece na minha invitation. Logo em seguida, eu tenho aqui, ó. August, 17th, Saturday. Eu tenho a data, 17 de agosto, no sábado. Também tenho aqui, ó. Hour, o horário. 10 a.m. E mais embaixo, The Amélia Grace's Home. E eu tenho aqui o meu endereço, que fica bem longe da gente lá, em San Francisco, Califórnia. Então, data, local, endereço e hora do evento também vem nessa informação de invitation. E também vem o meu telefone, como eu falei aqui pra você, SRVP to Vanessa. Call or text. Não sei se vocês conseguem enxergar muito bem aí. Ligar ou mandar mensagem para esse número bem aqui. Então, o telefone para confirmar a presença também aparece. A única coisa que não aparece e que é a minha resposta correta é, opa, não temos aqui o negocinho que coloca a resposta, tudo bem. É a letra D, sugestões de presentes. Não é muito comum as pessoas colocarem sugestões de presentes nos seus invitations, nos seus convites. Entretanto, deve ter um gaiato ou uma gaiata que com certeza deve fazer isso. Nunca se sabe. Bem fácil, né? Então, vamos para a questão 2. When is Amélia's birthday? Quando é o aniversário da Amélia? Tá lá a data. Agora, é o seguinte. É muito fácil, a data tá lá. Vocês podem ver aqui que nós temos os meses que se repetem, né? August, August, August. Temos também o dia. Alguns vêm com o dia, outros não vêm com o dia. Entretanto, presta bem atenção aqui no uso das preposições. O que vai pegar mesmo aqui é o uso da preposição. Nós temos o on e nós temos aqui um que aparece in. E temos alternativas que não aparecem em nenhuma das respostas. Se lá no meu textinho eu vi que o aniversário da Amélia tá aqui dizendo, bem bonitinho pra gente. August, 70th. Então, eu vou procurar a resposta que engloba os dois. Tanto o month, o mês, quanto o day, o dia. Então, o que engloba os dois, as únicas alternativas, ou a única alternativa, deixa eu me ver aqui, é este aqui. Deixa eu apagar um minutinho pra vocês. A única alternativa que aparece nessas opções é esta. A letra B, August, 70th, a letra C e a letra E. Aí, eu já descarto a minha A, eu já descarto a minha D. A minha D, ela tá bem preguiçosa, só deu aí o 17, o 70th. Aí, eu fico pensando qual seria a resposta correta. A B, olha bem pra B, gente. A B, ela não usa nenhuma preposição. Já não está correto. A B não vai ser também. A C e a E usam duas preposições, porém, só uma está correta. O que foi que eu falei pra vocês? Que quando a gente fala de data específica, nós vamos usar sempre a preposição ON. Porque eu tenho aqui o mês, o month, e eu tenho o day. Portanto, a letra E não é a resposta correta. Eu não vou usar o IN junto com datas específicas, beleza? A resposta correta é a letra C. It's on August 17th. Muito bem. Questão 3. How old is Amelia? A gente comentou lá no invitation que ela tá o quê? Is turning one. Ela está fazendo um aninho de idade. Muito little. Muito pequenininha. Então, a resposta da questão 3 é a seguinte. She, porque ela, is turning. Ela está fazendo quanto? One. She's turning one. Ela está fazendo um aninho de idade. Correto? Espero que vocês tenham acertado. E vamos para a nossa questão 4. Escreva o número ordinal correspondente às datas. O número ordinal correspondente às datas. Exemplo. What day is today? Que dia é hoje? Aí você tem aí, presta bem atenção, que você tem o número 6 e o número 10. Qual é o mês e qual é o dia? No inglês americano, eu falei para vocês que o mês sempre é representado pelo o quê? Primeiro ou segundo? Primeiro ou segundo? Primeiro, né, gente? Então, aqui é o quê? 10 de junho. Então, eu vou falar como? Vou sempre usar aquela minha questão do it's para dizer que é, it's, ou it is também. Pode ser um dos dois, não tem problema. It's June. June, lembrando que meses do ano, em inglês, eles são escritos com capital letters. Com o quê? Capital letters, que são o quê? A letra maiúscula, a primeira letra tem que ser maiúscula. Então, it's June. It's June 10th. Aí o meu número, o do meu dia, ele vai vir em ordinal. It's June 10th. Mês e dia. Muito bem? Vamos lá fazer a letra A, B e C. Então, temos aí 7 e 15. O que significa isso? É o quê? Esse 7 é o mês, esse 15 é o dia. Então, a resposta. It's July, July 5th. Opa! Vou apagar aqui um pouquinho. It's July 15th. Ou seja, é 15 de julho. Muito bem. 10 e 31 na letra B. De novo. Hoje não teve resposta, eu já tive que escrever. That's fine. Não tem problema. Espero que vocês estejam entendendo. Nós temos aí o mês de October, representado pelo 10. E o dia é 31, que foi até onde a gente viu dos números ordinais. Então, lembra que quando eu tenho dois numerais, o primeiro permanece no cardinal e o segundo vai ser transformado em ordinal. Então, eu venho aqui e coloco o meu 30, como se fosse 30 mesmo. E logo em seguida, o meu primeiro, né? Vai ficar como first. Não, vai ficar como one. Então, it's October 31st. Tá? Próximo. 4,22. 4,22. É o mês de quê? De abril. Então, vai ficar it's, it's, April, April, April. Aí, como é que eu falo a minha palavra 22? Como é que eu falo a minha palavra 22? Lembrando que a primeira vai ficar como? Vai ficar no cardinal. E sim, a minha segunda vai ficar no ordinal. Second. It's April 22nd. E o meu last one, a minha última, vai ficar da seguinte forma. It's... Oh, teacher, tá ruim escrever aqui, né? Mas vocês estão entendendo, com certeza. Aí, nós temos aqui o eleven, que corresponde ao mês de novembro. Novembro. Isso aqui é um e, tá? Novembro. Aí, 23 para ficar vigésimo terceiro. Eu venho aqui com o meu twenty again. Meu vinte de novo. E logo em seguida, eu coloco o três na sua forma ordinal. Vai ficar twenty third. It's novembro. Twenty third. Muito bem. Essas são as nossas referências. And that's it for today. Por hoje é só. A gente volta aqui na nossa aula 8.1 com um novo conteúdo bem facinho. Vocês vão gostar. See you then. Bye. 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 Obrigado.